Eu tenho descanso de mim, viver de verdade, caralho, nessa língua de luz É uma das que machucam, mas aposto que vocês que no show não é a mais que machuca O que é que eu vou fazer pra Santana e Derrade? Se esforço tem tão mais algo que você Alguém que imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu tenho uma ideia do que eu fiz na cor Porque quem mais amava por uma noção Mas a gente aprende a viver um pouco Um lance que é um pouco Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? No prático é que eu não lembro de você Não sei se eu fico aqui em alguma noticidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Não sei se eu fico aqui em alguma noticidade Eu tenho uma ideia do que eu fiz na cor Mas a gente aprende a viver um pouco Mas a gente aprende a viver um pouco E o trabalho é que eu fiz na cor Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo, noite, dia Quero me prender, todo em você Você é do meu rio Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo, noite, dia Quero me prender, todo em você Você é do meu rio Sobra materia Sobra materia